Bom dia galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Júlio Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal TI Android, tecnologia Android. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês um aplicativo, um gerenciador de download que eu uso e recomendo. Ele é muito rápido mesmo, eu uso ele. Esse daqui, ADM, tem ele na Play Store, Google Play, de graça ele. O colega meu baixou e disse que foi fazer um download de 1GB, foi 2GB, foi 10 minutos, acredita? 10 minutos. Aí, muito rápido mesmo. Aqui tem a opção de você colocar o link aqui, você pode entrar no site, aí coloca o link. Se quiser, entendeu? Se não quiser, você vai direto no aplicativo de baixar filme. Baixa, eu vou mostrar para vocês aqui nesse mesmo vídeo. Ele, acho que o meu não baixou rápido, porque o processador do meu não é tão bom. É o MediaTekHaleo P20. Eu acho que o Snapdragon é melhor, né? A maioria dos celulares está vindo com esse Snapdragon, né? 600 ou 855. A maioria desse celular está vindo. Aí o colega meu baixou um filme de 1GB em 10 minutos, acredita? E a qualidade é boa. Vou mostrar algumas funções dele aqui. Muito bom, ele tem muitas funções. E aí ele funciona todos. Tem a opção de você... De você, por exemplo, não quer fazer o download de alguma coisa agora, aí você agenda. Aí você programa nele, aí quando chegar a tal hora ele começa automaticamente. Só você deixar salvo o filme lá nele. Pronto, você vai nessas três barrinhas aqui do lado esquerdo, mostra as configurações dele. Vem aqui, ó. Notificação, pop-ups. Quando ele terminar o download, já aparecem as notificações, né? Ícones de download, vibração, vibrar, depois que terminar o download, sons. Tá tudo ativado no meu. Ferramentas, sair após concluir, apenas o Wi-Fi, quiser baixar só pelo Wi-Fi. Agendamento, ó, se você quiser ativar aqui, quiser agendar pra quando você quiser baixar durante a noite. Escolhe o tema, ó, tema escuro, tema claro. Botão flutuante. Ele tem muitas funções, né? Deixa eu ver aqui as outras aqui. Aqui, ó. Ele tá no... NX3 barrinha aqui. Você apertando nesse olhozinho aqui, ó. Parece mais configurações. Tanto aqui, ou aqui. 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 Eu acho que parece que as estatísticas, né? Ó, número de passos, 5. Número de downloads, 3. No máximo. Velocidade do download, tá no máximo aqui, ó. Você escolhe. Download inteligente. Reiniciar o download. Aplicações. Ferramentas. Agendamento. Gerência do de sites. Carregamento em lote. Exportar links e downloads de um arquivo texto. Tem muitas opções. Você vindo aqui, aqui embaixo também, ó. Aqui também tem mais configurações. Aperta aqui. Aqui, baixando. Tá vendo? Você escolhe o armazenamento. Após erros, quebrar de conexão. Iniciar o download, né? Número de passos. As coisas aqui já estavam ali, né? Multiprocessamento. Deixa eu ver aqui outras coisas. Notificações também. Prioridade. Botões de comando. Tem muitas opções mesmo. Automarcação. Após conclusão. B-links na web. Ela é muito rápido mesmo. Catalogar. Agendamento. Você aperta aqui, ó. Aqui você escolhe. Para agendar, né? Ligar e desligar o Wi-Fi. Com o terminal do download, ele desliga automaticamente. Você aperta aqui. Essa abazinha aqui em cima. Janela superior. Bom, aqui... É a cor do fundo da janela que fica, né? Janela que fica. Aqui tem as folzinhas do download. Tá verde e vermelho. Largo da janela. Você configura tudo nele. Janela superior. Deixa ativado aqui. Vamos ativar. É a interface. Você muda também. Tema preto. Cor do fundo. Muda todas as configurações dele. Cor. Velocidade atual. Em bytes. Navegador. Histórico. Auto-audição na vídeo. Ativar JavaScript. Já tá ativado. Carregar imagens. Abusar... Limpar cóquias. Ele também tem. Você limpar aqui, né? Clay. History. Limpar o histórico. Dades. Salvar a lista de downloads. Concluir. Salvar configurações. Isso são as configurações. Carregar configurações. Redefinir as configurações. Ele é muito bom pra... Sim, galera. E ele é pra celular, né? Não é pra PC, não. Não é pra computador, não. Pra celular. Na lojinha. Muito bom, ele. Aqui você pode procurar o arquivo que baixou. E nessa... A barzinha a mais aqui embaixo. Você pode colocar o link. Aí você vai no navegador, né? Procura um site lá que baixou filme também. Dá certo. Aí você vem aqui e aperta nesse mais. Aqui link. Aí cola o link aqui. Aí nome, né? Nome do link. Se quiser. Ou do filme. Aí aperta nesse nome aqui. Reiniciar. Reiniciar. Aí ele começa o download. Se você não já tiver aplicativo de baixar filme. Se você tiver aplicativo de baixar filme. Você vem no aplicativo. Deixa eu abrir esse daqui. Aviso de manutenção. Entra aí mais nesse aplicativo. Mas acerta. No caso, se você usar um aplicativo de baixar filme. Aí você vem neles aqui. No aplicativo. Isso aqui. Mortal Kombat. Um filme. Langets. Pronto. Na maioria desses aplicativos tem a setazinha de baixar, né? A opção de baixar, né? Baixar filme. Acho que a maioria vai ter. Pronto. O meu é esse daqui. Tem essa setazinha. Você aperta nessa setazinha. Aqui vai escolher o navegador, o gerenciador de arquivos seu, o gerenciador de downloads. Aí você escolhe ADM Browser. Escolhe e aperta só uma vez ou sempre aqui embaixo. Só uma vez ou sempre. Isso é quem sabe. Pronto. Já redireciona você para o aplicativo. Pronto.